Olá, meu nome é Christopher Garman da Eurásio Grupo para falar sobre o Brasil em 60 segundos. Vamos lá para a pergunta da semana. A reunião entre o presidente Lula e o presidente Biden trouxe ganhos para o novo governo? No curto prazo, muito pouco. Mas a reunião é um sinal, sim, de uma relação bilateral que deve se aprofundar nesses próximos anos. De um lado, houve uma frustração de expectativa que o presidente Biden poderia anunciar um aporte financeiro para o fundo Amazônia. Mas o importante é olhar o contexto mais amplo, que aponta, sim, para uma relação mais aprofundada entre os dois países, mesmo reconhecendo que o Brasil nunca será uma grande prioridade na política externa americana. De um lado, nós temos um governo Biden muito focado na agenda climática e questões ambientais. Logo, a prioridade do governo Lula sobre esses temas naturalmente já aproxima os dois governos. Em segundo lugar, temos um governo americano também muito preocupado com a competição geopolítica com a China e tentando aprofundar relações com outras regiões para poder realinhar cadeias produtivas globais. E o Brasil se insere nessa equação. E, por último, nós temos dois presidentes que passaram por situações semelhantes, com a invasão do Capitório no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos e a invasão da Praça dos Três Poderes no Brasil no dia 8 de janeiro. Logo, a sintonia individual das lideranças também ajuda. Em suma, vários fatores sugerem que a relação bilateral vai estar mais próxima nesses próximos anos. E não importa tanto o que, de fato, foi anunciado nessa reunião. Ficamos por aqui e até a próxima semana.